O 8º Festival de Cinema de Varginha será realizado este ano no espaço de eventos Botafogo, que fica na rua Alves e Silva, esquina com o deputado Ribeiro de Resende, no centro da cidade. O prédio foi reformado, mas manteve as características originais do século passado. Aqui serão exibidos os curtas-metragens que vão concorrer ao ET de Ouro. Olha, eu estou com uma expectativa muito positiva, muito boa, porque o festival está chegando na sua 8ª edição, nós estamos aqui nos preparativos finais, na parte da tarde, para receber o público mais logo à noite. A escola Camilo Tavares fará abertura de público com a gente, os cineastas estarão presentes. E é uma programação bem variada, de curtas, de diversas partes do Brasil. Além do espaço de eventos Botafogo, a Estação Ferroviária abrigará uma exposição de fotos sobre o cinema. Nós vamos ter, a partir de amanhã, quarta-feira, na Estação Ferroviária, que é a Fundação Cultural, a exposição Viva o Cinema Brasileiro. É uma exposição de fotos lá no house de entrada da Fundação Cultural. Então, essa é uma visitação para o público que estará aberta. E aqui também a bilheteria é aberta para o público e para as escolas que já estão agendadas. O diretor do festival também comenta sobre o dinheiro que recebe para a realização do evento. 40 mil reais. Andaram falando que eu recebi 190 mil reais. Se eu tivesse 190 mil reais, pelo menos 15 artistas da Globo eu colocaria aqui, para fazer bastante mídia, para chamar atenção. E também sobre as denúncias de um cineasta, de que o Festival de Varginha não exibe muitos filmes que concorrem. Ele se chama Rangel, ele é do Rio Grande do Sul e o filme chega em DVD para a gente. A gente exibiu o filme no telão, em DVD. E quando a lata chegou do filme, a gente devolveu a lata intacta. E aí ele criou toda uma polêmica que a lata do filme não foi aberta, que a gente não mandou passagem de avião para ele, que ele gostaria que eu disse que Varginha é uma cidade pobre. Isso é mentira. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, como eu tenho o direito de me defender. Ele não esteve aqui porque ele não quis, porque hospedagem e alimentação são de primeira qualidade para os visitantes. Nós não damos passagem de avião para nenhum participante e nem transporte de outras cidades para nenhum participante. Quando a gente entrar na Lei Rouanet, a gente até pode oferecer, conforme outros festivais de cinema fazem isso.